e aí está o chat ali comendo dia 22 do 10 22 do 10 essa areia aí embaixo aí que estão vendo aí a areia na praia trouxe lá um um balde de areia da praia lá né tudo a areia da praia é essa aí ó praia de Manguaguá nós estivemos lá e eu trouxe fazer a cama para eles aí ó tudo a areia da praia tá bom e tal bebê um furo lá na tampa lá embaixo que eu furei para fazer o nível da água um preto pobre uma estudante uma mulher sozinha blue jeans e motocicletas pessoas cinzas normais garotas dentro da noite revolver cheira cachorro os humilhados do parque com os seus jornais carneiros mesa trabalha o meu corpo que cai do oitavo andar e a solidão das pessoas dessas capitais a violência da noite o movimento do tráfego um rapaz delicado e alegre que canta e requebra é demais escravos espinhos no rosto rock 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 top play do veículo 12 jovens coloridos dois policiais cumprindo o seu duro dever e defendendo o seu amor e nossa vida cumprindo o seu duro dever e defendendo o seu amor e nossa vida são